A polícia militar da cidade de Araguatins levou cinco pessoas para a delegacia suspeitas de cometerem um furto na região. A polícia militar recebeu essa ocorrência ainda durante o final de semana. Um estabelecimento comercial no setor Vitória havia sido invadido por criminosos que dele levaram vários objetos. Se tratava de um mini mercado. Ao receber então essa ocorrência, os policiais militares começaram a buscar pelos suspeitos. Com o auxílio das câmeras de segurança, foi possível a identificação de um homem de 18 anos e de quatro menores de idade. A polícia então iniciou as buscas ao identificar esses suspeitos e foi em uma casa no setor Vila Miranda que a polícia chegou até os envolvidos. Com a chegada da viatura, o proprietário da casa, maior de idade, tentou fugir, mas foi capturado. Ali no interior da residência, a polícia militar encontrou os objetos que haviam sido furtados. Inclusive, os criminosos estavam aproveitando de um momento de confraternização, assando a carne que haviam furtado nesse mercado, ingerindo bebida alcoólica e fumo. Ali também, a polícia localizou uma arma de fogo artesanal que teria sido utilizada durante essa ação criminosa. A vítima teve parte dos seus bens recuperados. E os envolvidos, um maior de idade e os outros menores, foram levados à delegacia. E na cidade de Nova Olinda, a polícia militar da região prendeu um homem de 28 anos de idade suspeito de cometer um homicídio na cidade. A equipe de militares seguia em busca desse suspeito desde que recebeu a ocorrência de homicídio. De acordo com a APM, um homem de 36 anos foi morto na cidade com golpes de faca. Ao receber, então, essa ocorrência, a polícia seguia em busca desse suspeito de homicídio, que foi preso na região. Com ele, a polícia encontrou um facão todo ensanguentado, que supostamente teria sido utilizado na prática desse crime. O caso agora é investigado pela polícia civil. O suspeito foi entregue na delegacia à disposição da justiça. E em Porto Nacional, duas pessoas acabaram sendo presas em flagrante por transitarem em seus veículos sob efeito de álcool. Esta foi uma ação realizada na cidade pela polícia militar da região, pela equipe do DETRAN e também da Guarda Metropolitana. Eles faziam uma blitz para a segurança no trânsito da cidade. Quando abordaram, então, esses condutores que, no momento da entrevista, apresentaram estar sob efeito de álcool. Essa suspeita foi confirmada através de um teste de etilômetro. Autuadas em flagrante, essas duas pessoas foram levadas para a delegacia. Além destas prisões, esta ação de segurança no trânsito realizada em Porto Nacional acabou resultando na apreensão de vários veículos irregulares. Em Paraíso do Tocantins, uma motocicleta com restrição de furto e roubo também acabou sendo apreendida pela equipe da polícia militar. A PM já vinha recebendo denúncias de que condutores de uma motocicleta como essa estavam cometendo crimes na região. E foi durante o patrulhamento que os policiais avistaram a moto com as mesmas características. Eles resolveram, então, proceder com uma abordagem. O condutor já de cara informou que não era proprietário da motocicleta. A polícia, então, realizou uma abordagem no veículo e descobriu que vários sinais identificadores estavam adulterados. E que a placa também possuía um registro de furto e roubo. Diante desta irregularidade, o condutor foi levado para a delegacia autuado em flagrante por receptação. A moto foi recuperada. A moto foi levado para a delegacia autuado em flagrante.